Grenal é Grenal, é sempre um jogo de guerra, é um clássico com muita rivalidade, o negócio pega fogo. E já que a gente tá chegando aí no Grenal, estamos aí a um dia do grande clássico, nós viemos hoje trazer os desfalques dos dois times, os principais desfalques de Inter e de Grêmio. O Grêmio tá bem desfalcado e isso pode influenciar no resultado do jogo. Falar aí sobre a possibilidade de termos aí 13, eu disse 13 Grenais em 2020, vai ser um número aí fantástico. E por último, vou dar o meu palpite para esse Grenal, quem eu acho que ganho. Não vou ficar em cima do muro, tenho o meu favorito. Mas antes de começar isso, tudo, tudo isso, as informações, inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Que assim tu fica bem informado, aqui tem vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, tem bastante vídeo de Grêmio, tem bastante vídeo de Inter. Então cara, é jogo pra ti, inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E já deixa teu like, que eu quero ver a força da torcida do Inter e do Grêmio nesse vídeo. Quero ver se o Inter e o Grêmio tem realmente uma torcida forte aqui no YouTube. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vou começar aí com os desfalques do Grêmio. O Grêmio tá bem prejudicado por desfalques, né? Principalmente a dupla de zaga. O Jeromel tá se recuperando ainda da artroscopia que ele fez no joelho direito. Então não joga o Grenal, o que é um desfalque muito grande pro Grêmio. Porque o Jeromel é um dos principais zagueiros do Brasil nesse momento. Então perder um cara desse nível sempre é ruim. E o Grêmio também perde o Kahneman, que é a dupla do Jeromel. Outro que também está entre os principais zagueiros aqui do futebol brasileiro. E é um jogador de seleção argentina, que tinha sofrido ali uma lesão no pé contra o São José. E se descobriu que ele vai ter que passar, teve que passar por uma cirurgia. O departamento médico do Grêmio já falou sobre uma cirurgia no dedo do pé esquerdo do Kahneman. E ele vai parar aí por três a quatro semanas. Um período bem longo. Se tratando desse período do ano, né? Porque vai estar aí nas finais do gauchão e vai perder provavelmente o início da Libertadores. Então pode ser bastante prejudicial pro Grêmio essas três ou quatro semanas aí do Kahneman. Esse um mês sem Kahneman jogando. E eles vão ser somados aí aos desfalques já conhecidos. De Jean-Pierre, de Marcelo Oliveira. Eu nem sei se Marcelo Oliveira joga ainda, mas eu vou colocar aqui como desfalque. Então fica bem prejudicado o Grêmio. Já do outro lado, no Beira Rio, no Inter. O principal desfalque agora é o Patrick. Que os torcedores colorados amam o Patrick, né? Que vai ficar fora aí. Se machucou contra a Lau, né? Contra a Lula do Chile. Mas, né? O lado bom é que ele deu lugar ao Bosquilha, que entrou e fez gol, né? Então, os colorados talvez não estejam tão tristes assim com a lesão do Patrick. Claro, nunca é bom o cara se machucar, nunca é legal. Mas, pro time do Internacional, pode ser uma infelicidade que gere uma felicidade no futuro. Além disso, tem Dourado, machucado, tudo mais que a gente já sabe. Nem sei se Dourado vai voltar a jogar bola, mas enfim, tem tudo isso aí. De retorno, os ambos os times têm o retorno dos jogadores que estavam no pré-olímpico. Acho que o Grêmio se beneficia mais com as voltas aí de Matheus Henrique e Pepe. Mas, de fato, as voltas são uma boa. Tem o Caio Henrique também e o Felipe Goleiro. E o Inter tem a volta aí do Bruno Fux, que provavelmente vai ser reserva. Não vai agregar muito aí no elenco do Inter pra esse Grenau. E agora sobre os 13 Grenais, cara. Vamos calcular aqui com vocês a possibilidade de a gente ter 13 Grenais em 2020. O recorde de Grenais pertence aos anos de 1978 e 1987. Ambos os anos tivemos 10 Grenais. E esse ano a gente pode ter 13 Grenais, né? Lembrando que Internacional e Grêmio estão em Galchão, Libertadores e Copa do Brasil, né? Nesse momento. Todos estão nessas três competições. E garantido, a gente já tem quatro Grenais garantidos pro ano. O primeiro, que é a semifinal agora do primeiro turno, que ocorre na sexta-feira, é Inter e Inter e Grêmio. Vai ser o primeiro Grenais do ano. Aí, no dia 21 de março, a gente tem a quarta rodada do segundo turno do Galchão, que é a Taça Chico Novelleto, que é o ex-presidente da federação, que ao sair da federação deixou o seu nome na Taça. Que coisa engraçada, né? A Taça tem o nome do presidente da federação. Tem um ego aí um pouco inflado, o seu Chico Novelleto. E a gente tem ainda garantidos o primeiro e o segundo turno do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem tanta definida, mas a gente sabe que vai ter. Então, são aí esses quatro Grenais garantidos. E aí, entre os Grenais possíveis do ano, a gente tem na Libertadores ainda a fase de grupos, caso o Internacional passe agora pelo Tolima, vai cair no grupo do Grêmio. A gente teria um Grenais na segunda rodada da fase de grupos na Arena e um Grenais na quarta rodada da fase de grupos no Beira Rio. Então, o Grenais é bem importante. Momentos da fase de grupos muito fortes. E os dois passando vão poder se encontrar no mata-mata. Principalmente nas oitavas de final agora, porque se os dois passarem, automaticamente um passa em primeiro e um passa em segundo. Então, vai ter o sorteio do primeiro contra o segundo. Então, é totalmente viável, tem bastante chance deles se encontrarem. E se passarem, ninguém vai funilando mais ainda. Então, tem uma chance aí real de termos quatro Grenais em Libertadores nesse ano. Já pensou? E aí, a gente chega na Copa do Brasil, que depois, as oitavas, porque as oitavas os times da Libertadores não se enfrentam, eles entram e enfrentam os times que já estavam na competição. Os dois passando das oitavas, indo para as quartas, a gente passa aí até a chance de ter dois Grenais, um confronto de mata-mata, com dois jogos entre Inter e Grêmio. Aí, no gauchão, a gente ainda pode ter outras três datas, que é a semifinal ou final do segundo turno, a taça Chico Noveleto, o homem do ego mais inflado do Rio Grande do Sul, e a ida e volta da final. Se os dois, se o Inter ganhar o primeiro turno, o Grêmio ganhar o primeiro turno, e o outro ganhar o segundo turno, a gente vai ter uma final com dois jogos, né? Então, a gente pode ter aí, se eu não me errei as contas, quantos Grenais só no gauchão? Quatro Grenais? Não? Opa! Cinco Grenais só no gauchão. É bem pesado aí, o gauchão com bastante Grenais. Eu adoro isso, muita gente não gosta, ah, Grenais é ruim, porque se ganha tá bom, se ganha é ótimo, se perde é inferno. Eu tô nem aí, porque eu faço vídeo pro YouTube falando de futebol, então, quanto mais Grenais tiver, pra mim é melhor, então, apreensível, porque eu gosto de fazer vídeo pro YouTube, então, o problema é de quem vai ficar apreensível, eu não vou ficar. Agora, falando aqui do palpite, do meu palpite aí pro jogo, bom, vou analisar aqui três pontos. Primeiro, o momento. Eu acho que o momento do Inter é melhor. Por quê? Porque o Inter já passou por um teste muito grande, na temporada, que foi o confronto contra a Laú, e isso, sem dúvida, agrega pra que se tirem pra esse elenco desse ano, por mais, claro, que o Grêmio já tenha uma continuidade de trabalho, mas, acho que ter passado por essa aprovação, logo no começo do ano, dá uma cara de time mais organizado pro Internacional, eu acredito, de fato, nisso. Então, acho que o momento do Internacional é melhor, tá mais o Grêmio vindo de derrota pro Aimoré, então, momento, acho que é melhor pro Inter. Mas, acho que isso não é só o momento que define o favorito. O que eu realmente acho que vai acontecer é o empate com gols. Porém, né, pra não ficar em cima do muro, eu vou chegar no meu palpite entre um dos dois. Se tivesse que apostar o meu dinheiro em Inter e Grêmio, o que eu levaria em consideração? O modelo de jogo do CUD, é um modelo que abafa, né, faz pressão no adversário. A Inter só fez gol, com erro de saída de bola do adversário, nesse ano. Então, esse é o modelo de jogo do CUD. Ele joga em cima na pressão. E isso pode dar certo pro Internacional, até porque o Grêmio não terá sua zaga titular, não terá Jeromel e Kahneman, e David Braz e Paulo Miranda não são, não é a zaga das mais tri. Não é a mais confiável do mundo, vamos aqui ser sinceros. Eu acho que não é uma zaga muito boa, não. Então, o Inter pode se aproveitar disso, dos laterais também, da saída de bola em geral do Grêmio, pra tentar fazer gol ali. E pode ser que faça. Eu acho que vai fazer. Mas eu acho que vai ser um empate com gols, porque, assim como o Inter pressiona muito a saída de bola, o Inter fica muito exposto atrás. E os contra-ataques do Grêmio podem ser mortais contra o Internacional. Contra a Laú, o primeiro jogo, por exemplo, lá no Chile, aquele Arangues de Taubaté, lá da Laú, pegava a bola e ia dentro em todas. Se ele tivesse um pouquinho mais de velocidade e um pouquinho mais de técnica, eu acho que ele teria feito pelo menos um gol pra Laú naquele jogo. E aí complicaria muito a vida do Internacional no segundo jogo. E o Grêmio tem esses jogadores com mais técnica e mais velocidade que o Arangues lá da Laú. Tem Cebolinha, tem Pepe, e tem Alisson. Jogadores que têm mais velocidade e são melhores jogadores que os jogadores da Laú. Então, isso pode complicar bastante a vida do Internacional. Eu acho que os dois times fazem gols, mas, tendo que apostar num, eu acho que esse fator, principalmente pro time do Grêmio, ter um toque de bola muito bom, isso ajuda muito no contra-ataque, e ter jogadores de velocidade e habilidade, aí complica pro Internacional. Então, eu acredito que se tiver que ter um favorito, se eu tiver que apostar o meu dinheiro, em algum dos dois times, eu apostaria no Grêmio por fator do contra-ataque, porque eu acredito que isso vai ser muito usado pelo Renato nesse jogo. Por fim, era isso. Comente aí a sua opinião quem você acha que vai vencer o Grenal agora de sexta-feira. E esses 13 Grenais aí, o que você acha? Você acha legal? Você gosta? Muito obrigado. Faça um comentário a sua opinião. Até o próximo. Tchau, tchau.